Sabe o que é isso, guerreiros? O espelho da roda traseira da F-250. Sim, olha só o perigo que eu vou apresentar isso aqui, isso aqui para quebrar esses quatro parafusos devido à folga, olha lá, olha tá a folga ali, olha lá, aí é a folga que faz quebrar, que ela vai virando e vai quebrando, ó, e aí isso é um perigo, guerreiros, mais vazamento, mais freio, pois é, vamos fazer uma revisão no eixo traseiro da F-250 do nosso inscrito, sensacional, vamos lá então, confere mais detalhes de serviço aí após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Agra Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonetes, classe A, olha o que nós temos aqui, guerreiros, um verdadeiro monstro 4x4, ela mesmo, F-250, cabine dupla, 4x4, com capota estilo garboso, olha lá, é quase que um ônibus esse caminhonete aqui, quase que um ônibus, mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete, certamente que sim, muito bem senhoras e senhores, olha aí, F-250, XLT, Super Duty, olha lá, Super Duty, olha o tamanho desta caminhonete, olha isso, é muito grande, né? E aí, essa caminhonete aqui, sabe de quem que é? É do Juliano, sim, o nosso inscrito, vendedor de queijo e salames, vamos fazer o freio e traseiro aqui, menino China? Ele mesmo, o filho de Dona Salete, o menino mais chinês do mundo, agarrado na orelha, então, guerreiros, olha aqui, 250, o que que ela tem, Netão? Olha lá, olha lá, vazamento da tampa traseira, e ali na ponta de eixo, tá vendo? Olha lá, Viram aí? Ali na ponta de eixo traseira, e no, na ponta de eixo, no, na tampa do diferencial, aí vai tirar as rodas aqui, tá, sapato tá fina ali, Messias? É, tem cara que tá fina, agora o Thiago ainda tava com fina ali, certo, amigo? Não, show de bola e tal, o menino chinês tá tirando a roda ali, a roda parece a roda de um ônibus, meu Deus do céu, parece um ônibus, olha lá, o tamanho desta campana, o menino chinês tem 15 anos de Chevrolet, né? O menino chinês tem mais 10 anos, aqui é de Ford, né? O menino chinês tem 70 anos de profissão, rapaz. O menino chinês tem 15 anos de Ford, aqui manja, aqui conhece de Ford, olha aí. Não, mas vamos falar a verdade, guerreiros, parece a campana do caminhão mesmo, né? Dá uma olhada. Olha que brutalidade, olha essa ponta de eixo aqui. Olha essa campana. Não, aqui é diferenciada, aqui. Aqui é diferenciada o negócio, hein? Aqui é super dute mesmo. Super dute. Horrível dute, não, é super dute, né? Dute é dever, né? Super é super, então é... Super dever ou super serviço. Enfim, coisas do tipo. Nossa, guerreiros, tá no ferro, no ferro. Tanto ferro. Olha lá. Vixe. Olha aqui, guerreiros. Muito bem. Quem lembra, na aula de freio, que eu disse que soltava a sapata, Messias? Você assistiu a aula, não assistiu, Messias? Sim, solta mesmo. Olha aqui, guerreiros, olha aqui. Em tempo real, olha aí. A sapata solta aí, um pedaço dela. Olha só. Entendeu? Olha só, guerreiros. Chegou no ferro. Mas eu não acredito que suja. Eu não acredito que suja isso aqui. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu. Tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Como que essa sapata de freio não respeita Boris Barnes? Olha o pedaço da lona aqui, Guedes. Olha aí. O pedaço da lona aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha lá. Olha isso aqui. Impressionante, hein? O Juliano falou que está com barulho na roda. E está mesmo, Guedes. Está mesmo. Aí os defensores do Boris Barnes vão falar assim. Não, aí só está sujo porque quebrou. Senão não suja. Aham. Está bom. Mostrando assim, o pessoal ainda defende o Boris Barnes. Impressionante. Beleza, guerreiros? Então é isso aí, ó. Aí tem que fazer dos dois lados. Vamos ver se já tirou desse lado aqui. Espera tirar a campanha aqui. Vem daquele que confere ali, guerreiros. Olha o Juliano ali, ó. Juliano é gente boa, hein? Rapaz, aqui é gente boa, hein? Gente fina toda a vida. Agora está com 250, hein, guerreiros? Por causa do espaço, né, Juliano? Railux é ótimo, né? Não tem o que ver. É a que aguenta mesmo. Mas igual você falou, né? O problema, qual que era? Quatro ohms. Mais. Mercadoria. Mais mercadoria? Não é isso? Não, está sério. Beleza, guerreiros? Vamos tirar esse lado aqui. E a gente já confere ali. Ah, já tiraram o lado ali, já. Já tiraram o... Ixi. Ixi. É, guerreiros. Esse lado aqui, como a gente viu ali, mas tudo só do vídeo, ainda tem uma loninha aqui, mas vazou. Deixa eu cheirar aqui. Olha aqui, olha que é isso aqui. E é óleo de diferencial ainda. É óleo de diferencial. Tá vindo aqui, ó. É, guerreiros, aqui. Saiu óleo de diferencial aqui. Claro, de qualquer maneira, sapata de freio tem que tocar os dois lados. Não tem nem o que vai trocar um lado. Só como hoje de manhã chegou um cara aqui falando pra tocar só um lado. É, eu vou tocar só um disco, só uma parcela. Foi no policia. Foi. Olha, rapaz, desse jeito a gente não trabalha aqui. Eu nem sei quem faz isso na vida. Porque, inclusive, vem tudo o kit, né? É, guerreiros. Na traseira aqui, esse lado vazou, ó. Então, vamos lá. Então, vamos ter que fazer aqui. Lavar essas campanas, ver se dá pra gente aproveitar elas e trocar sapata e o retentor. Beleza? Ô, guerreiros, como vocês viram lá na introdução do vídeo, dá uma olhada nisso. Por isso que é importante, na hora de fazer uma revisão pós-compra, tira as quatro rodas. Certo? Fez as quatro rodas. Enfim. Ah, Netão, e a dianteira você não vai tirar? O Juliano fez lá na... Ele é de Minas Gerais e fez lá na casa dele, lá na cidade dele. Fez a dianteira. Aí não mexeram na traseira, e olha aí. Aí, o que acontece? Fogou ali, ó. Olha lá. Prisioneiro, ó. Ali nos espelhos de rodas, certo? Olha o caninho de freio se balançando. Olha lá. Olha lá. Aqui, ó. Aí, guerreiros. No caninho de freder, se quebra, você fica sem freio totalmente. Esse caminhão estava sem freio na traseira, certo? Estava sem freio na traseira. Olha lá. Aqui, ó. Porque comeu tudo aqui, né? É, vamos ter que tirar... É, vamos ter que tirar fora tudo. Vamos tirar fora aqui, vamos ter que ver certinho aí, guerreiros. Então, você tirou, comprou a caminhonete, quatro rodas. Arranca fora, limpa, lava, reaperta, confere. Se não, olha aí o problema aí. Aí está com barulho na traseira. Com certeza, esse espelho batendo, mas o outro lado lá, no ferro com ferro. Como eu falei na aula de freio, que soltava essa... Eu já falei que soltava a lona. Lá na aula de freio, quem lembra? Essa aula de freio aqui, ó. Eu falei lá que soltava lá. Lembrou? Então, olha aí. Da vida real aqui agora. Toda categoria, toda calma, toda habilidade do filho de dona Salete. Olha lá, guerreiros. Vamos tirar fora aqui o sistema de freio, certo? Desmonto o sistema de freio. Olha o vazamento no retentor aí. A ponta de eixo é igual a ponta de eixo de 13, hein? Olha só. A ponta de eixo, hein? Senhora ponta de eixo. Uma senhora ponta de eixo. Trocou esse óleo, Juliano? Trocou nesse valor, né? Trocou. Olha lá, ó. O defeito tá ali, ó. Nesses quatro parafusos aqui, tá vendo? Este, este, aqui e aqui, ó. Olha lá. E é quatro prisioneiros, ó. Tá solto, soltado, ó. Raca fora o espelho e vamos analisar. O que nós vamos fazer aqui? Se nós chutar um pingo de solda neles, se troca... Não, tem que trocar. Com certeza tem uma cintura neles ali, ó. Aonde ficou batendo espelho, criou uma cinturinha neles ali, Aí tem que tirar fora para a gente se resolver e não fazer aqui. Desafio para ele mesmo, o mago da transmissão. Tá na mão do artista agora, e o que vem me deixando iso. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora o desafio posto frente a frente com o desafio guerreiros porque vamos ter que analisar aqui a ponta de eixo Será que desgastou ali na ponta de eixo Cadê um prisioneiro? Pega um ali Aqui, olha a cinturinha que eu falei pra vocês, tá vendo? Olha ela aí, tá vendo aqui, brilhosinho aqui Não sei se é meus olhos, mas tá até empenado Aí o prisioneiro aqui, ele tem um caixa ali, olha lá Olha lá Tá vendo? Ele é um prisioneiro Aí tem esse corte aqui, esse corte encaixa aqui dentro Você colocar ele fora, olha lá Fica fora, tá vendo? Fica longe Aí você encaixa, olha Vai encaixou Certo? Você tem que ficar assim Mas ele tem que ficar fixo ali, olha Ele tem que ficar fixo ali E não tá fixo Olha lá Não tá fixo Vamos ter que dar uma olhada aqui, guerreiros Vamos pensar Vamos pensar O desafio está posto Lava todas essas peças aqui agora Protocolo Águia, lavar tudo Eis o protocolo Águia É assim que a gente troca freio traseiro aqui E olha a sujeira que sai Olha o que sai dali Olha isso aqui Olha essa água aqui, guerreiro Olha essa sujeira Olha o que sai Olha lá E você tem que ouvir jornalista Falar que não tem nada Que se suje aqui dentro É brincadeira E tem gente que defende Você coloca o áudio do cidadão Falando com a própria boca E tem gente que defende o indefensável Meu Deus do céu Olha isso Olha lá O que é o de terra ali Olha aí Mas aqui não tem o que sujar Beleza? Isso aí Muito bem senhoras e senhores Está aqui O espelho montado Esse prisioneirinho aqui Não tem A disposição E é caríssimo Aí tinha um desgaste Que também não ofendeu a estrutura dele O Juliano sabendo A gente montou Reapertou Passou o trava rosca Certo? O famoso Loctite Olha ele aqui Passamos o tribonde Olha lá Montou aqui os quatro Aí ajustou Aí o protocolo Águia Né Guerreiros Peça higienizada Lavada Certinho Com tudo Apertamos aqui E qualquer coisa E aí Guerreiros Aquela folga ali A gente já Usou a nossa técnica Aqui com arruela de encosto Segredos profissionais Não é mesmo Segredos profissionais A campana A gente mandou tirar um bife aqui dela Certo? Tirar um bife da campana Ficou esse buraco no meio Mas o Juliano está sabendo de tudo E ele atualizou o serviço Beleza? E desse lado aqui está pronto Tira aqui em chininha Para mim Puxa a campana aqui Olha aqui guerreiros Esse lado aqui está pronto já Esse menino chinês É muito menino chinês Você já tinha regulado? Você não deixa Se não se regulou Você deixa Não, então nós Vem na outra Pode deixar Pode deixar Pode Guerreiros Já que está montadinho ali Fechadinho Deixa ali Vamos ver esse lado aqui E quando acabar de montar aqui A gente dá que ele confere Beleza? Protocolar Que você já sabe Como é que funciona Entendeu? Então a gente já vai fazer E o que é importante também É esse lado aqui, né? O importante é esse lado Beleza? Onde estava solto Os prisioneiros aqui E do outro lado lá Estava no ferro Mas já botou A sapata nova Show de bola, guerreiros? É isso aí Guerreiros, vocês se lembram Que estava vazando O diferencial, né? Eu estou com o Juliano aqui agora E ele falou que trocaram O óleo Só esgotaram Mas olha ali o protocolo Olha lá Estamos batendo Um óleo diesel ali Certo? Tirou a tampa Vamos bater óleo diesel Já está batendo Olha a cor que está sendo Óleo diesel Olha lá Vocês lembram de manhã Quando está desmontando Aquele óleo preto Que estava em volta Que pingou? Então Vamos lavar ali Colocar óleo novo agora Agora sim vai estar trocado Esse óleo ligueiro Ô Juliano Trocaram lá, Juliano? Trocou lá O que você achou do protocolo Aqui é diferenciado Fica muito bem arrumado Muito limpinho E faz o serviço completo Lá ele só esgotou o trem No bujão Pôs o outro óleo O jeito que eles tiraram O óleo ali agora Estava cheio de borra E tem dois meses Só que eu troquei esse óleo E só asfalto Eu cheguei aqui E já estava lavando Cheio de borra, né? Cheio de borra O óleo está no trem Já derramaram já Acho que eu estou ali, ó Vixe Olha esse aqui, guerreiros Dois meses de uso Só asfalto Dois meses de uso Troquei tudo, é bonito Olha aí, guerreiros Dá uma olhada isso aqui Eu não estou falando mal de ninguém, guerreiros Eu só estou falando Da qualidade do protocolo águia Só isso Tem uns caras que ficam falando Que eu fico queimando os outros Não estou queimando ninguém, não Faz assim também, né? Tira o bote e lava, né? Pronto Está vendo, guerreiros? Olha aí, ó Beleza? Protocolo águia Qualidade que se vê Trocar a sapata ali Lavar igual lavou Que eu nunca vi, não Primeira vez que eu vejo Lavar No lugar de trocar a sapata Porque eu tenho tudo novinho Tudo limpinho É, é o protocolo águia Maravilha Guerreiros E aqui O Juliano Nosso inscrito de Minas Gerais, tá? Ele é de Minas Gerais E aí ele falou Né, então Ouça é o seguinte A gente tinha optado Por não mexer nesse lado Que não estava vazando, certo? Aí ele viu a borra Que estava lá no diferencial Aí ele falou Troca o retetor desse lá também Para a gente trocar óleo Aí eu falei para ele Eu quero ter pedra, Juliano Dentro do cubo Vai estar aquele óleo preto, cara Óleo preto Aí Dito e feito, guerreiros Olha aqui Tirou fora a ponta de eixo Olha o rolamento Olha o óleo Aí nós vamos desmontar o cubo Lavar Bater o retentor novo E com óleo novo Que é esse óleo daqui, guerreiros Ia passar lá para o outro óleo novo lá E iria contaminar com mais rapidez Olha o protocolo águia aqui, beleza Tudo lavadinho, guerreiros Tudo limpinho Não importa o que o Boris Burns fala Tem que limpar o freio traseiro, beleza Esse é o menino chinês Menino bom Ele não ficou bravo de abrir de novo Esse é o filho do assalto educado Menino educado Vai comer o que? Vai dar um queijo, um salame E, guerreiros Olha só que beleza Aqui nós temos Cubo traseiro da Sabó, guerreiros Top, hein Já liguei lá É original Tá certo? É original, certinho Protocolo águia Garrado na orelha Então tá aqui, ó Beleza E tá ele mesmo ali, ó O amado das multidões Olha lá Tá escondido ali no meio Rapando Olha lá, guerreiro Rapando para fazer a junta nova Olha lá Guerros Eu não tô queimando ninguém não, tá? Eu tô só falando Que o protocolo águia é diferenciado Olha o queijo Falei para você que quer um queijo Aí, ó Esse homem O Juliano é massa demais, gente Homem Homem do carro Homem Sabe aqueles caras Que você quer ser o primo dele Então é esse aqui, ó Você falou que é um primo igual o Juliano É ele Guerreiros, e olha aí Para finalizar a higiene Olha só Limpa contato Passado lá Onde vai ser colada a tampa Tá vendo? Olha lá Tá vendo? Aquelas estopas ali dentro da vasilha Foi lá limpado lá dentro Com aquelas estopas ali Um ali fora Um aqui dentro Foi limpado Bateu ar Tirou tudo o óleo Descorreu Tudo, tudo, tudo Guerreiros Olha lá Tá sequinho lá dentro agora Olha lá Olha que beleza Tá vendo? Agora coloca a tampa aí Que está pintada Tá certo? Aqui na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça A tampa do diferencial de traseiro Tá aqui Ela aqui, ó Lavadinha Higienizada Pintada Olha só Aquela Aquela cheia de borra aqui, ó Tá tudo com crack Aqui, né, Messias? Tá até grudada a parede Aquela borra Tipo graça Grudada ali Nessa superfície ali Dentro Olha lá Vem Fica bacana O serviço Aí, dinheiro Tá vendo? Então é isso aí, ó Agora tá higienizado Pintado Vamos colar E agora já estamos Cinco horas da tarde Vai fazer o quê? Vamos colar ela ali agora Deixa a cola secar até amanhã Silicone preto Certo? Nada que esse silicone vermelho Horrível aqui Silicone preto Até amanhã seca a tampa Show de bola Aí coloca o óleo amanhã cedo Beleza, Guerreiros? Muito bem, senhoras e senhores Começamos o dia Agora São sete horas e cinquenta e sete minutos Vamos começar o dia aqui Para finalizar o serviço do Juliano O homem do queijo O homem do queijo Muito bem, senhoras e senhores Como vocês viram ontem Fizemos a revisão do estrangeiro Freio, vazamento, retentores A tampa do diferencial Olha lá ela no lugar Agora vai uma dica de um milhão de dólares Com o pessoal aí Para os mecânicos e para os donos de caminhonete Essas caminhonetes grandes assim Desse comprimento É difícil achar um elevador Para entrar dentro dela Para entrar dentro dela Para ela entrar dentro E o peso E tudo Então a prudência indica Para você ter visto no cavalete Certo? Muito bem Agora você olha para essa caminhonete Olha lá Você olha aqui para ela Você está vendo que a traseira está levantada Mais alta Que a traseira está mais alta Porque está no cavalete Na hora que for colocar o óleo no diferencial Vamos colocar o pneu Apertar os pneus certinho Baixar a caminhonete Aí colocar o óleo Por quê? Para ficar no nível Se você abastecer Se você abastecer essa caminhonete Se você abastecer essa caminhonete Diferencial nessa posição Corre o risco de você colocar em excesso Porque está assim E o nível É ali O bujão superior Quando você abaixar Fazer isso aqui Vai ter excesso aqui Se você fecha Escorre Então faz o quê? Põe no nível Põe o pneu Põe no chão E faz O serviço Beleza, guerreiros? Aqui, ó Sangue espanhol Do diferencial traseiro Dá até gosto, né, guerreiros? GL580 85W140 Sensacional, né? Sensacional Então Vamos fazer isso aí Show de bola Coloca no chão E coloca o óleo Com o veículo nivelado Para não colocar em excesso Não coloca em excesso E outra dica Olha se o suspiro não está entupido Para não dar vazamento Beleza, guerreiros? Aí fica pronto Eu vou sair agora Para testar aquela caminhonete vermelha Espero que quando eu voltar Esteja aqui A gente vai encerrar o vídeo Tá bom? Eu vou ter que testar a caminhonete agora Então é isso, senhoras e senhores Estamos finalizando aqui O serviço Da caminhonete Do Juliano Olha aí Menino chinês Deixa eu ver se ele está aqui Deixa eu ver se o menino chinês está aqui Olha aí Olha a habilidade do menino chinês Segurando esse balde É muita habilidade Olha só a elegância Quando você põe na panorâmica Para a luminosidade E olha aqui O Juliano está agarrado na orelha Junto aqui Olha só Que beleza Rapaz Que dupla Menino chinês e Juliano Olha lá, guerreiros Nota 10 Já aproveitou do carro do motor O filtro O óleo espanhol também O sangue espanhol 15W40 Sangue espanhol É coisa linda, né? Olha só Olha 15W40 Trocar com 5 mil Falei para o Juliano aqui Ele já falou Que vai vir trocar toda vez aqui Dá os 5 mil Volta mês que vem E já Show de bola Beleza, guerreiros Gostaram desse serviço aí? Nota 10, né? Gostaram do vídeo? Sensacional, não é isso? Muito bem Então eu vou ter que sair agora Estou com um cliente ali Eu vou sair com ele agora Vai fazer um Sair com o cliente Fazer algumas coisas Que você faz com o cliente Imagine aí Eu estou olhando aqui O pessoal fica Netão Oficina de Hilux Netão Aí, ó Uma Hilux ali Uma Hilux aqui Uma Hilux ali Uma outra Hilux do lado dela Outra Hilux aqui Um S10 Uma Hilux aqui Um Prisma ali Uma Hilux aqui Um F1000 ali Fazer o que? É o estilo de Hilux mesmo Fazer o que? Não A gente mexe com o camionete O Hilux Todo mundo sabe a história Da oficina Começou com o especializado Do Toyota Enfim Beleza? Então dá like no vídeo Dá like Vídeo da Ford Até meu boné da Ford Aqui pra vocês Os Fordistas Ficarem querendo o que? Esse boné é top, né? Hã? Os Fordistas Fica doidico esse boné aqui Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aí E aí E aí